Eu vim aqui hoje para dar início à nova série de tutoriais intermediários aqui do canal. Nessa série aqui a gente vai falar sobre alguns plugins, sobre alguns eventos um pouquinho mais complexos, e em geral a gente vai aprender. Esse é o principal objetivo. No dia de hoje eu quero trazer aqui um sisteminha, um plugin na verdade, que ele é relativamente simples, bem fácil de usar, e talvez ele facilite a ideia de vocês. Dá para fazer exatamente a mesma coisa que esse plugin faz através de imagens, mas é um pouquinho mais difícil. Então se vocês quiserem que eu faça isso futuramente eu posso fazer, não tem problema. Mas aí já cai lá nos tutoriais avançados. Então como muitos de vocês talvez queiram fazer isso que esse plugin faz, eu preferi trazer aqui ele, e até foi um pedido de um inscrito há pouco tempo atrás, eu demorei até mais o que devia para fazer esse tutorial. Então agora nós vamos colocar em prática. A primeira coisa que eu quero dizer para vocês é o que esse plugin faz e quando nós devemos usar. Mas antes disso eu quero convidar vocês a participarem do nosso grupo do WhatsApp, que está com um link aqui na descrição. Esse grupo aqui que está na descrição é justamente para quem está participando dos tutoriais intermediários. Serve para caso vocês assistiram esse vídeo. Ficaram com alguma dúvida, dá para perguntar lá no grupo, eu vou responder diretamente. E dá para compartilhar algumas ideias, falar como é que vocês usaram esse plugin, qual é a expectativa que vocês têm com o próximo vídeo e por aí vai. Então o que esse plugin faz? Ele permite que a gente execute eventos comuns a partir de imagens. Essas imagens serão clicáveis, por exemplo, eu vou clicar na setinha para a esquerda, meu personagem anda para a esquerda, clico na setinha para cima, meu personagem anda para cima, e por aí vai. Ele basicamente vai fazer com que a gente consiga criar uma HUD, por exemplo, para colocar nosso jogo no celular. Eu sei que provavelmente colocando no celular valeria mais a pena fazer isso por eventos e comandos de script, do que assim, mas eu não consigo mensurar o quanto esse sistema aqui vai impactar na portabilidade para o celular. Então por isso eu vou mostrar para vocês, se algum de vocês chegou a testar esse evento aqui no celular, esse plugin no celular, por favor deixe o feedback aí embaixo. Então deixa eu primeiro mostrar para vocês a pequena HUD que eu criei aqui para a gente fazer os testes. Ela não está funcionando ainda, tá? Tá aí, é uma HUD bem, bem simples, eu até podia ter postado ela um pouquinho mais para cima, e agora como vocês podem ver, ela não faz absolutamente nada, são só imagens na tela, mas depois a gente vai fazer com que ela funcione. Eles têm alguns segredos, algumas coisas aqui que a gente tem que analisar. Talvez não seja bom criar uma HUD desse tamanho aqui, numa tela desse tamanho, talvez valha a pena a gente alterar um pouquinho as coisas. Também não sei se valeria a pena deixar esse espaço aqui habitável, por assim dizer, para o nosso personagem. Então tem várias coisas que a gente precisa tomar cuidado. Aqui eu acho que a primeira coisa que eu deveria fazer era diminuir a HUD, mas eu vou deixar desse tamanho mesmo para a gente ter uma noção. E como é que eu faço para que o espaço ali que a HUD ocupa não fique tão acessível? Eu vou mudar um pouquinho o nosso mapa, altura 13, vou colocar altura 20. Só que acontece que ali embaixo não tem nada, tá vendo? Então vamos ver como é que vai ficar. Olha, ainda assim, só que o jogador não consegue chegar aqui embaixo. Ele vai conseguir caminhar tranquilamente, só que ele nunca vai encostar aqui no HUD. Com isso a gente consegue salvar, por assim dizer, o nosso mapa. Então tomem cuidado, que se vocês forem usar uma HUD, tentem colocar na parte de baixo do mapa coisas o suficiente para esse mapa não ser acessível. Quer ver como é outro exemplo que a gente pode usar aqui? Beleza, então agora eu não vou ter acesso àquela parte de baixo. Então a gente tem que analisar dessa forma. Muitas das nossas decisões de mecânicas e afins do jogo mudam tudo, até mesmo a questão do mapeamento. Então tomem bastante cuidado. Essa aqui é uma solução bem prática, para a gente não ficar preso no HUD. E muitos jogos mobile que eu já vi não fazem isso e deixam o jogo bem estranho. Beleza, então nós já temos a primeira parte. Agora nós vamos ao plugin. E onde é que ele fica? Ele fica aqui no quebra-cabeça. E aqui, ó, Picture Common Events. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição, mas eu não vou explicar como é que coloca ele aqui de novo, porque eu já expliquei várias vezes durante o andamento do canal. E essa explicação vai ficar lá para o tutorial júnior. A única coisa que a gente precisa saber com toda a certeza é que precisa do Core Engine. Nunca coloque um plugin de Unfly sem o Core Engine. Ele controla todos os outros plugins. Então, primeiro lugar sempre o Core Engine, depois o Picture Common Events. E vale ressaltar que a ordem aqui importa. Então façam exatamente dessa maneira. Então vamos abrir aqui o nosso plugin. E cá está ele. Como é que ele funciona? Olha só. Enable Touch Mode. O que é isso? Touch Move, aliás. O que é isso? Vocês viram que dá para movimentar o nosso personagem com o mouse, né? Clicando na tela pelo celular também vai ser a mesma coisa. Mas eu não quero que isso aconteça. Então eu vou esconder. Hide Message basicamente vai esconder as nossas pictures, as imagens que eu tenho na tela, quando aparece uma mensagem ali embaixo. Então a gente já tem mais uma coisa automatizada que facilita a nossa vida. Aliás, é True. Deixar em True. Então, ok. E aqui nós temos Picture 1, Picture 2, Picture 3, Picture 4. E por aí vai. Podem ver que tem a 100 aqui. São 100. Cada uma delas vai executar um evento comum. E qual é a Picture 1? Eu defini as pictures através desse evento aqui no cantinho. Que não é assim que eu clico em evento, rapaz. Aqui. Então, a Picture 1 é o botão para cima. Então, ok. Eu já sei disso. Existem quatro modos de executar os eventos a partir das imagens. O primeiro é o clique. Basicamente, a gente vai clicar, ele vai executar. Quando eu soltar o mouse, se eu clicar de novo, ele executa de novo. Mas enquanto eu não soltar o mouse, ele não vai fazer mais nada. Vai ter executado só uma vez. Ele é o Trigger. Tu apertou, ele executa. Se tu não soltar, não executou mais. Repeat, enquanto tu estiver com o botão pressionado sobre aquele evento, sobre aquela imagem, ele vai repetir a cada seis quadros a execução do evento que está ali. Por exemplo, se eu cliquei para cima, a cada seis quadros ele vai movimentar o personagem para cima. Hold, enquanto o evento estiver sendo clicado, pressionado, ele vai ficar executando. Independente de quantos quadros passarem entre uma execução e outra, ele vai ficar executando. Esse aqui é o melhor no caso de caminhar, porque eu quero que ele continue caminhando. Então, ele vai continuar executando aquele comando enquanto eu ficar pressionando. Se eu soltar, ele para de caminhar. Release, ele é basicamente um clique invertido. Eu vou clicar, ele não faz nada. Soltei, ele executa. Então, eu tenho essas três situações. Então, olha só. A Picture 1 é para cima. Então, eu vou definir que quando está em Hold, a Picture 1 vai executar o evento comum 1. E aqui eu tenho alguns ajudantes. Aqui tem a explicação do que é cada um desses eventos ali. E aqui eu tenho alguns ajudantes. Eu posso liberar novamente o clique através das teclas, se eu quiser, através do Enable Touch Move. Isso faz com que eu novamente consiga clicar na tela e o personagem vai caminhar. E Disable é para desabilitar novamente esse clique do mouse. Hide Picture Common Events. Isso aqui esconde todas as imagens que tem na tela. Todos os eventos comuns que estão na tela através de imagens são escondidos. E isso aqui é para mostrar. Por exemplo, lá tem uma cutscene e você quer tirar aqueles botões ali da tela. Usa um Hide. Daí, depois da cutscene, usa um Show. Aqui, Move Player Down, Move Player Left, Move Player Right, Move Player Up. Então, esse aqui basicamente vai definir para qual lado o jogador vai se movimentar. Qual é o primeiro evento aqui? É o Up. Então, eu vou colocar esse comando aqui dentro de um evento comum. Então, eu vou vir aqui. Aqui. Vou abrir o meu banco de dados. Eventos comuns. É o primeiro. Vou colocar para cima. E aqui eu vou usar o quê? Um comando de plugin que cá está. E coloquei isso aqui. Eu só preciso repetir a mesma coisa para todos os outros. Então, eu vou criar aqui um para baixo. Vou criar um para esquerda. E um para direita. E aí, eu vou fazer a mesma sequência. Vou até copiar isso aqui. Copiei, colei, apaguei. Botão direito, ajuda de plugin. Vou vir aqui e vou pegar o Down. Como vocês podem ver, é simplesmente trocar o último nome. Então, nem preciso ficar copiando assim. É só digitar ali. Então, fechar. Vou copiar aqui Down. Vou copiar esse inteiro. Aqui, eu troco para Left. Left. Copiei. Aqui, eu troco para Right. Right. Então, olha só. Já tenho os três eventos, os quatro eventos de movimento. Olha que simples, né? Vou vir aqui no nosso plugin de novo. E vou definir que o 2, quando eu segurar, vai executar o para baixo. Porque eu sei que o 2 é para baixo. O 3, quando eu segurar, vai executar o para esquerda. O 4, quando eu segurar, vai executar o para direita. Como é que eu sei qual é qual? Porque eu defini aqui, nesse evento aqui, eu defini qual imagem é qual. 1 para cima, 2 para baixo, 3 esquerda, 4 direita. O 5 é confirmar e o 6 é cancelar. Então, eu preciso de mais dois eventos comuns. Então, eu vou criar aqui mais dois. Vou aumentar para 6 o meu limite. Vou vir aqui e colocar um evento chamado Confirmar. Esse evento aqui vai executar também um comando de plugin. Mas ele vai executar um outro comando que está aqui embaixo. Trigger button, ok. Então, quando eu apertar o botão ok, ele vai fazer isso aqui. Então, vou copiar, fechar e troquei. Então, a partir desse momento, o botão ok é pressionado aqui. Vou copiar o mesmo evento. Vou vir aqui, ok. E vou criar aqui um cancelar. Só que, óbvio, que o cancelar é diferente do ok. Então, vou apagar isso aqui. Botão direito. Vamos lá de novo. Vocês viram que eu tenho que ficar copiando e colando aqui. Isso não é o ideal. O ideal é a gente decorar o que cada coisinha é, cada nome e tal. Mas como esse plugin, aliás, é um que provavelmente vocês vão pegar, fazer as coisas e não vão mexer mais, não precisa perder tempo decorando e tal. Então, aqui, ele vai definir o cancel, o cancelamento, que é quando a gente aborta um evento. Então, está aí. Agora, eu preciso ir lá nas nossas imagens, ó, de novo. E a 5 é a confirmar. Isso eu preciso confirmar aqui. Ó, a 5 é confirmar, 6 é cancelar. Então, vamos vir aqui. 5 é confirmar. Tá, só que acontece que eu não quero que ele pressione e fique segurando o botão e o menu e as outras coisas fiquem blu, 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 feito louco. Então, eu preciso fazer com que esse aqui seja em clique. Então, o 5 é o confirmar. E o 6 é o cancelar. Então, tenho aqui todas as situações. Vamos ver se isso vai funcionar? Vou dar OK. Vou dar Enter. OK. Eu vou testar aqui agora com vocês, mas daqui a pouco eu já vou informar para vocês se tem um problema bem sério aqui na questão do... de usar esse plugin aqui para criar uma HUD, um controle através do celular, tá? Então, eu vou usar primeiro as teclas, ó. Caminhando normal, correndo, abro o menu, fecho o menu, seleciono as coisas, não tem problema. E se por acaso eu clicar aqui na tela para caminhar, ó. Ele não está mais funcionando. Foi desabilitado através do plugin. E aqui tem outra coisa, ó. Eu posso usar agora as teclas para caminhar. Se eu segurar Shift, ó, ele caminha, ele corre normalmente. Então, todas as teclas estão funcionando, tudo bem bonitinho. Eu posso clicar... Eu só não posso clicar fora delas, ó. Posso clicar aqui no cantinho, ó. Mas um pixel que eu cliquei para o lado, ó, já não funciona. Até porque eu estava meio fora, né? Ó, tipo aqui, ó. Deixa eu clicar. Aqui já estou fora, ó. Então, elas funcionam bem. Elas têm uma linha de alcance, uma hitbox bem limitada, bem certinha. E aqui nós temos, então, dois botões. O OK e o Cancelar. Eu esqueci de colocar um evento aqui para mostrar para vocês, ele interagindo com os eventos. Mas esse botão está funcionando, tá? Então, quando eu clicar aqui, eu vou interagir com as coisas que estão no mapa. E quando eu clicar aqui, eu vou abrir o menu. E aqui mora a questão. Eu não consigo clicar de novo depois que eu abri o menu, ó. O menu, ele bloqueia o uso das botões ali de baixo. Porque os botões não podem ficar por cima do menu. Então, esse é um problema. Apesar de que eu acho, eu acredito, ó. Que a partir do momento que tu abre o menu, o mouse é habilitado novamente. Significa que se por acaso o jogador estiver jogando, sei lá. Ele consegue clicar com os dois dedos na tela e ele vai sair do menu. Aqui no caso do PC, é só eu clicar com o botão X e ele sai do menu tranquilamente. Ó. Ou o botão direito do mouse. E posso navegar normalmente, ó. A questão é que, através desse plugin aqui, não dá pra navegar no menu. Ele não funciona pra isso, infelizmente. Eu acho que seria uma das maiores vantagens pra usar ele no celular. Afinal de contas, é bem estranho de navegar nos menus no celular. Porque tem que clicar nas opções aqui. E a maioria do pessoal bota umas fontes bem pequenininhas ou uma resolução muito grande. Daí fica ruim de tu clicar ali. Então, não aconselho muito usar esse plugin pra isso. Ele tem outras finalidades, como, por exemplo, simplesmente colocar um botão ali no canto, ativar uma skill através de um botão na tela e por aí vai. Mas, estejam cientes. Talvez tenha uma forma de burlar isso, tipo, manter os botões quando tu abre o menu e tal. Mas eu realmente não conheço. Então, é isso que eu tinha pra mostrar pra vocês. É um plugin muito, muito simples. Ele tem suas utilidades, mas eu acho que ele não é tão funcional assim. Primeiro, porque a gente pode fazer a maioria dessas coisas aqui, tudo, na verdade, através de eventos. Não precisa do plugin em si. Dá pra fazer através de identificação de coordenadas na tela. Tem como identificar onde é que o mouse está posicionado. E se ele for clicado dentro de uma determinada área, como, por exemplo, dentro do espaço dessa imagem aqui, ele vai ativar uma coisa. Então, dá pra fazer sem o uso do plugin. E ele ainda tem esse pequeno bug. Então, talvez ele seja mais funcional, por exemplo, se vocês fossem criar o menu inteiro por eventos. Daí, por exemplo, vocês iam colocar... Clicou aqui, abre um menu só na parte de cima da tela, ó. E ele não impede os botões aqui. Daí tu interage no menu com os botões. Aí eu até concordo que ele funcione bem. Mas, dessa maneira, eu não concordo muito, não. Mas, como foi um pedido, apesar de eu achar que não é um plugin tão útil, como foi um pedido de um inscrito e como alguns de vocês podem estar com dúvidas sobre como usar ele, aqui está. Então, muito obrigado a todos que assistiram. Se possível, deixa aquele like. Se não for inscrito no canal, se inscreve aí. Um forte abraço, nos vemos no próximo vídeo. E fui! E se inscreve aí.